Fala galera que assiste meu canal, hoje eu vou ensinar vocês a remover por definitivo essa mensagem de erro na bateria dos notebooks Sony Vio. Essa mensagem basicamente diz que a bateria não está bem encaixada ou não é original do dispositivo ou tem algum defeito. Você pode tentar colocar aqui, ele vai estar sempre voltando para o meio da tela, ok? Sempre enchendo o saco. Se você clicar aqui em OK, ele vai invernar o computador e volta com o mesmo problema. Nós temos duas formas de resolver isso. Você tem que vir aqui em msconfig, só que ele não deixa você digitar nada aqui. Se você tentar, ele sempre está fechando. Então temos duas formas de fazer isso. A primeira é você reiniciar, ele tem um tempinho de 1 minuto antes de aparecer essa mensagem, você digita msconfig, msconfig, inicializar programas e desabilita ou você vem aqui CTRL ALT DELETE, Iniciar gerenciador de tarefas, clica aqui nele, finaliza a tarefa, ele vai ficar um tempinho fora, você vir rapidamente, digita msconfig, ok? Ele vai inicializar aqui msconfig, você vem aqui inicialização de programas e desabilita USB Utility e está resolvido o problema. Iniciar gerenciador de tarefas. Vamos esperar a iniciar. E aí 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 Não tem problema, a mensagem de bateria não aparece mais, tá bom? Então não esquece.